O objetivo desse seminário é a conscientização da lei do menor aprendiz. A lei 10.097 não está sendo cumprida pelas empresas. Então, através da sociedade são carlense, com o envolvimento de todas as entidades, nós estamos dando um apoio para que essa lei possa ir adiante. Qual a importância para esse menor aprendiz? É muito importante, porque o menor aprendiz vai ter uma condição muito boa, porque ele vai ser reconhecido, ele vai ser admitido nessas empresas, através do encaminhamento, através do Ministério do Trabalho, que está dando um apoio muito grande para nós no desenvolvimento desse projeto. Hilario, esse projeto, o menor aprendiz, isso também serve de uma válvula de escape hoje para a sociedade, contra o trabalho de prevenção contra as drogas, contra o crime da juventude? Perfeitamente. A gente que tem uma certa experiência junto à comunidade, a gente verifica aí, ao longo dos anos, muitos menores abandonados aí pela sociedade. E com esse projeto nosso, acreditamos que vai ser muito útil e vai dar um caráter, um caráter muito bom para os menores, porque eles vão ser lembrados, assim, nas admissões nas empresas e, consequentemente, as escolas vão absorver esses menores, e dos quais nós vamos ter a grande felicidade aí, num breve tempo aí, de não ter mais esses menores perambulando pelas ruas. Esse projeto foi desenvolvido aqui em São Carlos, né? E que, assim, vocês tiveram apoio de quem para que ele se tornasse sucesso e chegar onde chega hoje o primeiro seminário? Esse projeto, nós não estamos alterando, nós não estamos mudando em nada do que estabelece na Lei 10.097. Simplesmente, nós vamos fazer com que a sociedade venha a conscientizar desse projeto que, em São Carlos, nós tivemos aí a felicidade, né? Através da administração municipal, através da secretaria, de desenvolver esse projeto e conseguir vincular todas as entidades, as instituições com apoio a esse projeto. Então, nós ficamos gratificados porque nós tivemos o apoio geral da comunidade são carlense, bem como através da Secretaria do Trabalho do Estado, através da Comissão Estadual de Emprego e da Superintendência do Ministério do Trabalho. Nós estamos tendo, assim, um apoio muito grande, porque sem o apoio do Ministério do Trabalho, da Comissão Estadual de Emprego do Estado de São Paulo, nós jamais poderíamos levar esse projeto à frente. Depois desse seminário, vocês esperam que a lei comece a ser cumprida? Perfeitamente. Nós estamos reunindo aqui, hoje, nesse auditório aqui da Prefeitura, mais de 200 pessoas. 200 pessoas interessadíssimas no crescimento desse projeto. Esse projeto, eu acredito, já é referência estadual e nacional. Então, acreditamos que as instituições e as pessoas que estarão aqui participando desse evento estão, assim, com muita responsabilidade, tanto por parte da Secretaria do Trabalho da Prefeitura de São Carlos, como o senhor prefeito municipal, que tem dado total apoio a essa iniciativa da Secretaria, da qual nós vamos fazer, assim, com que o menor aprendiz tenha um certo respaldo da sociedade. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelho, do Jornal DBC.